Havia um senhor que nunca se casava, depois um dia encontro o meu namorado e diz assim, encontro a senhora e diz assim, bom dia senhora Maria, estão por onde caminha? Logo amanhã tão cedo mais a senhora Rosinha, vai criar esta senhora para curar a sardinha? É verdade senhor João, eu tenho que madrugar, sou o meu pobre vivo e estou infeliz a governar. Ai, deixa eu chamar ninguém. Já me tenho lembrado disso, meu nome é Tereba Fusão. Olha lá, logo estamos aqui presentes, vamos agora a conversar. Ao fundão é que nós vamos a casar, é o empregado do civil, casa-nos em particular. Já muita gente dizia que é que não arranjava a repariga, mas já sei que vou usar as delícias desta vida. Toma lá de mim irpá, que é disso que não quero saber, o dinheiro que lhe sobrará, faça o que lhe percebe. Já muita gente dizia que é que não arranjava a repariga, mas já sei que vou usar as delícias desta vida. Se eu cargo para a frente, vamos lá para o fundão, já que vai ser o meu lado, perna do meu coração. Olha, olha o diabo do velho ainda, vê-se que tem. Quer ouvir isto falar, jogar aquele vale, tratar dois papéis, que estes ainda não estão bem. E se não faltou qualquer um... Muito obrigado. Obrigada.